Gente, olha que incrível isso. Nós plantamos esse abacaxi aqui, ela já está cheia de raiz. Esse daqui foi plantado na mesma época, foi comprado no mesmo lugar e a raiz está bem pequenininha. Esse daqui também foi comprado no mesmo lugar, na mesma época, no mesmo dia. Os dois vivem em ambientes semelhantes e aquele ali tem mais raiz, muito mais. Então, assim é a vida da gente, entendeu? Às vezes você vê aquela pessoa que está ali e ela está crescendo e ela está indo e você não sabe o porquê, entendeu? E não necessariamente, entendeu? Deixa eu deixar bem claro isso. Não necessariamente o fruto desse daqui pode ser melhor. Às vezes só vai ter raiz, ter isso, ter aquilo. Aí talvez o fruto desse que está com a raiz pouquinho aqui, pode ser mais doce, entendeu? Pode ser maior, né? Ou o fruto dessa outra fruta aqui, né? Então, assim como abacaxi é a vida da gente, às vezes você não entende por que está acontecendo, por que você não forma raízes, por que não vigora. Mas se você for ver bem, olha, eles estão todos com boa aparência, né? Estão todos com boa aparência, vivendo no mesmo ambiente, né? E tendo reações diferentes. É incrível. Assim é a vida da gente, entendeu? A vida da gente é um abacaxi, cara, duro de descascar, né? Agora, o importante é você estar vivo. O importante é você ter uma raiz, entendeu? O importante é que você não vai ser descartado. Por exemplo, eu não vou descartar nenhum dos três, porque os três têm raiz, eu vou plantar elas, né? Nós estamos fazendo uma plantação de abacaxi lá na areia da praia. Eu vou plantar os abacaxi lá, que lá no teu terreno, entendeu? Então, nós estamos vivendo assim agora. Nós descobrimos que a vida, você pode usar tudo, né? Então, nós vamos lá na praia, tem um lugar lá que o pessoal coloca uns barcos, tem uma cerca. E naquela cerca, nós vamos plantar esses abacaxis, entendeu? E quando nascer, alguém pode colher. Nem tudo que você planta, você colhe, né? Uns plantam, outros colhem, né? Uns plantam, oito ceifam. E que seja feliz quem ceifar, ou então, se a gente der sorte de ir lá e o abacaxi estiver lá, a gente comeu o abacaxi que a gente plantou, né? Mas quanto mais a gente plantar, mais chance a gente vai ter de comer. Então, daqui a uns dias eu vou filmar eles lá na praia plantada, tá? Então, não esquente a cabeça, a tua vida tá assim, tá assando. E no final, tudo dá o mesmo resultado.